Sua mulher, para suportar essa mulher Tudo que ela teve, uma vida dele era querida Tudo que ela teve, me ouvirá sem reclamar, porque senão Ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora, porque foi lá Ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora, vai Eu preciso no ritmo amor, caramba, por cantar o meu Tudo que ela teve, me ouvirá sem reclamar, tudo que ela teve, me ouvirá Tudo que ela teve, me ouvirá sem reclamar, porque senão Ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora, porque senão Ela chora e diz que vai embora, diz que vai embora, diz que vai embora Ela chora e diz que vai embora, porque senão Depressivo, depressivo, é muito amor Amada, desculpa, não é da minha Não é da minha vida, mas é tudo, é da minha Tudo, é da minha vida, não é da minha vida Porque será, ela chora Tristíssima e morra, amor Tristíssima e morra, porque será Ela chora, tristíssima e morra, ô Tristíssima e morra, pra satisfazer esse amigo Eu vou ficar na minha vida, mas eu vou ficar na sua Pra ela sempre ser feliz Pra ela, não é da minha vida, não é da minha vida Porque será, ela chora E tristíssima e morra, ô Tristíssima e morra, porque será Ela chora E tristíssima e morra, ô Tristíssima e morra, ô Porque será, ela chora E tristíssima e morra, ô E tristíssima e morra, ô Doi! Tchau, tchau, tchau Get in! '' ''